Elucido, Sr. Presidente, na pessoa do vereador Areldo de Lima Júnior, cumprimento a todos os nobres pares, jornalista aqui presente, servidores, Sr. Presidente e nobres vereadores, atentamente na fala dos que me antecederam, eu quero, antes de mais nada, convidar aos parlamentares para uma audiência pública nessa terça-feira, aqui nesse plenário dessa Casa de Leis, às 9 horas e 30 minutos, referente ao PPA de 2016, e discutir as programáticas do governo municipal, mediante a prestação de serviço à população de Bauru. Vai estar presente conosco, nesta audiência pública, é importante ressaltar que está sendo convocada pela comissão interpartidária dessa Casa, do qual este é o presidente da comissão, e tendo como participação de todas as lideranças e partidos que têm representatividade nessa Casa. Tanto quero aqui ressaltar e convidá-los todos, nesta terça-feira, a participação para nós recebermos a Secretaria de Finanças, a Indurbe, a Secretaria de Obra, a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Portanto, sinta-se todos convidados, quero também estender esse convite à população para que realmente continue participando na vida ativa, de uma forma, democraticamente, daquilo que realmente o nosso poder público municipal está desempenhando para agrado, daquilo que realmente é de praxe e dever de todos nós que ocupamos a função pública em nossa cidade. E outro assunto, senhor presidente, quero aqui, antes de falar de outros assuntos, dez minutos, mas é uma série de assuntos que eu trago para essa tribuna, é uma tribuna livre para todos os nobres parlamentares, o tempo é curto, mas antes realmente de eu dar uma parte ali para o vereador Sakai, quero aqui comunicar a todos que nos acompanham, acompanhando atentamente uma lista de funcionários que trabalham ali no Distrito Industrial 1, que sai às 22 horas da noite, e por acarco realmente do distanciamento do horário de um ônibus para com o outro, a pedido nosso, feito uma baixa assinada com esses funcionários, tanto pegando ali do Hospital Estadual até o Distrito Industrial, a Indúrbio vai implantar uma linha de ônibus com saída às 22 horas do Hospital Estadual, a partir desta segunda-feira. portanto, quero aqui a todos que nos acompanham, é um pedido da comunidade, dos trabalhadores, eles saíam às 22 horas das empresas ali do Distrito e ficariam até às 11 horas e 15 minutos esperando para retornar para a sua casa. Nós fizemos várias reuniões, fizemos realmente um chamamento, detectamos realmente que existiria demanda, e a Indúrbio, através daqui, quero agradecer realmente o diretor de transporte, João Lanz, que realmente, de fato, percebeu a necessidade e, a partir de hoje, vai estar realmente atendendo essa demanda desses trabalhadores que realmente precisam dessa linha. Portanto, a partir de hoje, essa linha de ônibus para atender. Me honra uma parte, não, vereador? Vereador Natalino, da Vida Silva, é só uma forma, uma sugestão para a V. Exª, visto que a V. Exª é o presidente da Comissão Interpartidária, para que, se for possível, marcasse para um ou outro dia, porque, nesse horário, nós temos algumas reuniões de comissões, por exemplo, a Comissão de Fiscalização e Controle, às 10 horas, e nós não podemos participar da comissão. Então, se for possível, na próxima reunião, se o senhor puder, por gentileza, marcar um outro dia, seria bom para a gente participar também. Claro, claro. Deferida aí a sua solicitação, eu só ressalto, V. Exª, que, em relação a essa audiência de amanhã, vai ter que ser realizada uma vez que já foi publicada no Diário Oficial do dia 1º deste mês. As secretarias, realmente, já, até algumas, já nos enviaram os relatórios, para a gente puder debater com os senhores, nesta reunião de amanhã, que será, realmente, tratado sobre o PPA. E eu também, Sr. Presidente, quero aqui, pelo tempo que me resta, foi realizada neste domingo a Marcha para Jesus 2015 em nossa cidade. Juntamente com nobres vereadores, Arildo de Lima Júnior, Dr. Raul, vereador Sakai, cumprimentando os outros, eu creio que, realmente, da casa aqui, foi o que a gente pôde, realmente, perceber que estava presente. A participação significativa, realmente, das igrejas, das famílias. Eu quero ressaltar aqui a alegria de estar caminhando nas avenidas de nossa cidade, declarando que o Senhor Jesus é o salvador desta cidade, desse país, desse planeta, e de tudo aquilo que nós administramos. Porque nada que nós, nós não podemos falar que é nosso. Nós estamos aqui como administradores. até, realmente, quando Ele nos permitir, que, se Ele quiser, será, realmente, consequentemente, sempre uma bênção. Foi uma maravilha poder ver, trabalhar, realmente, de Deus nessa Marcha para Jesus, Sra. Excelência. Eu fiquei honrado de uma população cheia, realmente, do poder de Deus nas suas vidas, deixar as suas casas, mediante que é um dia dos pais, celebrado, aí, por todas as famílias, também, em nossa sociedade. Mas, me honrou muito participar desse evento. Que, não, realmente, para engrandecer, mas, sim, para exaltar, realmente, o nome de Jesus em nosso meio, em nossa sociedade. Uma vez que nós precisamos, cada vez mais, de pedir a Ele, porque Ele tem tudo de bom para nos oferecer. E, aqui, realmente, nos dá o dom da graça, da vida, de poder ter em nossa cidade eventos tão maravilhosos, bem, realmente, harmoniosos. É um prazer de estar, realmente, no meio da nossa família bauruense. E eu fiquei muito feliz e, completo aqui, realmente, parabenizando a todos os organizadores desse evento, que, realmente, foi um evento maravilhoso. Sou, me honrou com a parte, vereador. Vereador Natalino, como o senhor se manifestou, também, e era natural que o senhor se manifestasse a favor do PAC Pavimentação, eu gostaria, também, de colocar uma questão na sua região. Eu passo ali, sempre, e eu percebo que tem, também, uma promessa do prefeito para fazer aquelas cinco quadras que chegam até a marginal e que ainda continuam na terra. E isso é um prejuízo muito grande ali, porque toda a sujeira daquelas ruas acaba caindo na marginal e, inclusive, assoreando a marginal. Então, vamos, se possível, vereador, vamos conversar com o prefeito, eu vou junto com o senhor, porque eu sei da sua briga, da sua luta, do seu empenho por aquela região ali da Vila São Paulo. E eu passo sempre e percebo que isso não aconteceu ainda e precisa, também, acontecer ali, naquela região, a pavimentação dessas cinco quadras, se eu não me engano. Muito pertinente da sua parte, excelência, mesmo porque, como eu disse, assunto nessa cidade é o que não falta para nós, vereadores, debater e discutir. Esse tempo, realmente, é curto, apertadíssimo, para a gente disponibilizar o que nós temos, realmente, para colocar para a população. Eu tenho aqui a demanda reprimida de vaga em nosso município, conforme foi publicado no jornal, realmente, da cidade, da última quarta-feira. Nós, vereadores, encaminhamos para os departamentos municipais, realmente, aqui do município, as mães que nos procuram. Como nós representamos a cidade de uma forma política e que não temos esse gabarito ainda a exemplo de outros órgãos, vai na defensoria pública, realmente, a mãe consegue a vaga. Nós estamos na contramão. Nós estamos na contramão. É uma cidade cheia de complexidade. E quem está dizendo isso, quem representa, quem tem o poder, de uma certa forma, limitado como nós, porque nós não temos caneta. A imprensa tem acompanhado e está, realmente, cada vez mais noticiando que, na verdade, enquanto a maioria dizia algo, a minoria, de uma certa forma, procura trabalhar, realmente, para ser oposto. Não vamos atender a maioria. Vamos fazer, realmente, o que tem que ser feito aqui. porque, se não, realmente, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, e assim vai. Enquanto isso, nós ficamos atendendo a população que representamos de uma forma legítima. Exemplo do PAC Pavimentação, senhores vereadores. Olha, se não der certo dessa vez, é lamentável, é triste. Uma cidade com bauru, no estado mais rico da Federação Brasileira, o estado não ajudar a sanar essa prioridade que é, no mínimo, básica, o asfalto. Agora, mora numa rua de terra, senhores. Por isso que nós, realmente, temos que respeitar os nossos munícipes, a nossa cidade. Primeiramente, é elencar as prioridades. Eu sou muito leigo na política, senhoras e senhores. Sou leigo demais. Quer discutir, realmente, política com alguns de nós, vereadores, eu tenho certeza, vem, realmente, perceber a cartilha que nós temos em nossa mente e nosso coração falar educação de qualidade, demanda de vaga de creche, de escola, as escolas sucateadas, vai numa escola da periferia, seja na área do estado ou do município. Mas, enfim, o meu tempo inspirou. Excelência, eu agradeço. Muito obrigado.